Fala galera, aqui é o Malta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, estamos aqui para a invasãozinha dupla, galera, já começando aqui com a base XXX, é um XXX, é o XXX, Kevin, vamos ver se ele vai ter coisa boa, já vai deixando seu like no canal, compartilha o vídeo com o amigo, galera, estamos aqui porque todo dia, 8 horas da noite é invasão para vocês, e quando dá invasão dupla, eu fico feliz, eu fico feliz, eu fico feliz, e vamos ver, vamos ver se vai vir coisa boa, somente minha motoca, sacanagem, poderia já ter outra ali, mas não tem, temos aqui uma basinha, e já vi que é daquelas bases pequenas, galera, aquela basinha que eu não curto muito, mas ela veio, a gente vai, nossa motoca hoje é o trenó de neve, galera, hoje nós estamos com o trenó de neve, vamos ver, ó, ó, opa, opa, o trenó de neve bateu, haha, faz conta que ele é trenó por gramadinha ali, ó, é isso aí, vamos aqui, ó, já explode isso daí, já vai ter o que, uns 3 barrozinhos ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver, um só, um só, galera, um só, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos aí, e vamos abrir, ó, veio vitaminada, hein, aqui, isso aqui eu não preciso, fica aí, tá de boa, e aqui, ó, ó, é parede, é parede normal, parede normal, é parede normal, é parede normal, mas não tem baú, né, é o que eu costumo falar desse tipo de base, né, na parte de baixo ali, costuma não ter baú, isso aqui que é invasão rápida, pessoal, pá, e já foi, voltamos, até conseguimos coisinhas boas, mas foram poucas, tá, só um baúzinho é sacanagem, já é uma invasão ultra veloz, galerinha, então vamos aqui, ó, guardar esses itens, eu tô praticamente, ó, só, só, só colocar a machadinha aqui de volta aqui, ó, e tá de boa, guardar esses de baixo, e a gente vai pra invasão de vingança, tô voltando agora, deixa seu like. Chegamos na invasão de vingança, galerinha, vamos ver aqui, será que vai ser minúsculo igual a outra? Ih, rapaz, ah, duas bases pequenas, ó, essa aqui tem um cômodo separado aqui, deixa eu ver pro outro lado aqui se vai ter mais alguma coisa, ou se é só aqueles dois ali, parece que é só os dois, tá de boa, tá tranquilo, está suave, e vamos aqui, ó, vamos descer, vamos descer, vamos descer, E o que que temos aqui, ó, vamos quebrar aqui primeiro, vamos começar por esta partezinha aqui, e ver o que acontece, vamos, 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 ó, tem nada, tem nada, então é só ali em cima, vamos explodir ali, galerinha, eu também coloquei um outro C4 aqui, ó, caso a gente precise, mas eu acho que não vai precisar, hein, só vamos aqui, ó, vamos, 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 explodir, explode, 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 e se afasta. Temos três baúzinhos, galera, Scarlet, dá dentada, dá dentada, duas bases minúsculas, galera, duas bases minúsculas, vamos aí, vamos aí, vamos, ó, beleza, 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 e vamos aqui, ó, e vamos, quebre, quebre, ó, pega tudo, pega tudo, pega tudo, apesar que eu não vou levar tudo, mas eu peguei tudo, ha, 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 peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo, ó, e aqui, aqui, já veio mais coisa, ó, 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 inicialmente o que eu quero, esses aqui, ó, por enquanto, fica aí, tá, fica aí, mas vocês vão ver o que vai acontecer, não, quebra-parede, não sou, vindo zumbi, não, né, madeira, com certeza, gasolina, pedra, tá, inicialmente, esses itens, só que a gente vai pegar mais, já que estamos aqui, vamos levar, né, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, machadinha pra mim aqui, e vamos aqui, ó, ó, coloco gasolina, né, volto com minhas machadinhas, e isso daí, agora vamos lá encher, né, vamos encher, vamos encher, vamos encher, vamos encher, vamos encher aqui, ó, vamos encher a nossa mochila, aqui, eu já peguei tudo, aqui, ó, se eu clicar em pegar tudo, ó, com certeza a roda eu não quero, isso aqui eu não quero, pega a fiação, vamos pegar a fiação, o cartão aqui eu não preciso, que eu não quero, tá, que é mais, cadeado, lâmpada, isso aí, ó, pode ficar, pode ficar, né, e aqui, ó, vou levar, ó, troco você por você, esses dois aí, ó, pra falar que eu não levo ouro, ó, levei ouro, ó, de um jeito ou de outro, eu consegui, galera, encher minha mochila, e consegui encher aqui, ó, minha motoca, minha motoca, né, e deixa eu ver, tem bancada pra quebrar, ó, é pior que se tiver aqui, ó, deixa eu ver se tem cenoura, vou ver se tem que ficar de olho, eu não quero mais dar porrada em zumbi, não, hein, não quero dar mais porrada em zumbi, não, tem cenoura, ó, e tem zumbi, e tem zumbi, aí, então deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, então rolou de pegar uma cenourinha e uma semente de cenoura, galera, os invasores aqui eu já até chamei, eles já até viram o que eles pedem, né, e o que eles estão pedindo, caixa de ajuda, justamente a caixa de ajuda, só que, vou passar aqui, ó, de aguardar esses itens, tá, vamos guardar esses itens, e a gente vai pular ali pra caixinha de ajuda, ó, e ela vê se ela me ajuda mais que essa invasão aqui me ajudou, tô voltando agora, então, galerinha, já guardei todos os meus itens ali, ó, só peguei com as arminhas, que além de caixa de ajuda, eu tenho que matar 5 frenéticos ali, ó, gigantão ali na fazenda, então a gente já pula aqui, pula lá, ó, já fui atacado ali, galera, galera, mas esse carro já finalizou o zoom dele, ó, enquanto eu, eu tava colocando pra gravar de novo aqui, ó, ela já tava atacando, ó, ó, detona aí, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, então, vem, que vai vir, vai vir mais alguém, vai vir mais alguém, e vem, vem, se mete comigo, ó, que não, que não, aí, vai, 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 vamos, ó, belezinha, e aqui, galera, a gente já vai pular lá pra fazenda, é um pula aqui e um pula lá, Então, galerinha, tamo aqui na fazenda, e vai rolar só o que, ó, só tiro, ó, só tiro, beleza, vamos, 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 vamos que vamos, e só tiro aqui, ó, 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 o primeiro já era, vamos aqui, ó, tiro, a gente vai pegar o segundo aqui, ó, vai pegar você também, E o segundo aqui, ó, já era Opa, 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 ele Mas ele quer vir, ele tá resistindo Dois, aqui vai ser o terceiro Ó E aqui vai ser o quarto ali E o quinto já tá ali embaixo, ó E o quinto já tá ali me esperando, ó Esse daqui, rapaziada E aqui a gente já fecha Uma missão dos invasores ali E começa também Outra missão ali, que é da caixa de ajuda Galerinha E se boar a fazenda Depois a gente vem aqui e brinca mais Galerinha, não se esqueça de deixar seu like Muito obrigado, eu sou o Balto Eu te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai, vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei No TikTok, também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também, além de te pagar Dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai estar rodando Lá vai ter uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir você cria a sua conta Vai estar a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai estar uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convívio Na descrição pra cada um Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro